Limbo previdenciário, pessoal. Ainda tem muito bancário sofrendo com isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pessoal, Paulo Tonon, canal do Sindicato dos Bancários de Bauru Região. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, curte e comenta. Aqui nós estamos deixando, ó, Bancários na Luta 168, o jornal semanal da equidade. E na capa tem mais uma vitória jurídica nossa, né? A gente conseguiu, através do nosso departamento jurídico, ajudar uma bancária com 33 anos de banco, da Caixa Federal, que, após ficar um período afastado, o INSS acabou dando alta pra ela, em outubro de 2021. E o que aconteceu, galera? Ela ficou sem salário. Famoso limbo previdenciário. Afinal, a Caixa Federal considerou ela inapta e o INSS considerou ela apta. E aí, ninguém quer ser o pai da criança, né? O que restou pra ela? Pra piorar a situação. Bom lembrar, essa bancária ficou mais de 180 dias afastada e, pelo RH 184 da Caixa Federal, ainda ganhou de presente, mesmo tendo uma doença psiquiátrica, tendo mal de saúde, o seu descomissionamento. Ela nos procurou e, óbvio, a gente fez o certo, né? Que é o quê? Ajuizou uma ação pedindo pra que o empregador se responsabilizasse pelo salário dela, a partir de outubro de 2021, quando o INSS parou de pagá-la e ela ficou sem salário, tanto da Caixa como do INSS, e que a Caixa fosse condenada a devolver o salário de função dela, né? Um adoecimento, que na nossa opinião foi gerado pelo próprio banco, não pode ser o causador do descomissionamento de uma pessoa, né? da perda de função, como falam na Caixa Federal. Pois bem, galera, ao julgar o caso, o juiz Breno Ortiz Tavares Costa, da primeira vara do trabalho de Bauru, atendeu o pedido do sindicato, responsabilizou o empregador, afirmando, com o fim do benefício previdenciário, os efeitos adivinhos contra o trabalho se restabelecem, ficando a carga do empregador, o pagamento do salário do período. E foi além, né? Ele deu oito dias para a Caixa cumprir esse pagamento dos atrasados e também condenou o banco ao pagamento da gratificação de função, independente do trânsito em julgado. A gente fica muito feliz com essa decisão, a gente considera um acerto, porque com uma decisão dessa, a pessoa que está doente vai ter muito mais tranquilidade para poder fazer um bom tratamento e voltar com saúde para o seu local de trabalho no Banco da Caixa Federal. Sindicato dos Bancários de Bauru e Região está sempre na luta.